Bom dia, Maternaum! Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula? Vamos cantar com a Tia Dani a música dos Sete Dias da Semana? Sete dias da semana, tem, 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 quando um acaba, logo o outro vem! Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado, que bom! Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é? Quem sabe dizer para a Tia Dani que dia é hoje? Quarta-feira, dia de alegria, que o seu dia seja bem feliz! Muito bem, muito feliz! Vamos iniciar a nossa aula? Nosso alfabeto! Olá, criançada! Esse é o ABC do elefantinho! Uuuuh! A-V-C-E-E-F-G H-I-J-K-L-M-A-V Q-I-S-T-U-V W, X, X, Lom, Z Eu cantei o ABC Agora eu quero ouvir você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, A, P Q, R, S, T, U, V W, X, X, Lom, Z Eu cantei o ABC Agora eu quero ouvir você Muito bem, eu quero ouvir você Olha, vamos lá, Materna 1 Fala pra Tia Dani quem tem a letrinha A A Alice Quem mais? O Arthur E o B? O Bernardo E o D? A Tia Dani O F O F da Tia Fran E o H? O H da Helena O L da Lise O M do Miguel Da Manu Quem mais? Maria Eduarda E a Maria Luísa E o O do Otávio Parabéns As nossas vogais Vamos lá, junto com a Tia Dani A, A, A Minha abelinha Zzzzzz E, E, E Minha escovinha Tch, 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 tch I, 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 Índio Já chegou Uuuu O, 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 O Óculos da vovó U, U, U Seu, Uru Vuuu Ah, nossos números Vamos cantar a musiquinha da galinha Bota ovo amarelinho Vamos lá A galinha do vizinho Bota ovo amarelinho Bota Uuuu Bota Dois Bota Três Bota Quatro Bota Cinco Bota Seis Bota Sete Bota Oito Bota Nove E bota Dez Muito bem Tchau, dona galinha E as formas geométricas? Olha quem apareceu O círculo laranja Um quadrado verde Um triângulo vermelho Um retângulo azul Tchau formas Vamos relembrar a música Gente Tem Sobrenome? A Tia Dani vai passar o vídeo para vocês Todas as coisas tem nome Casa, janela e jardim Coisas não tem sobrenome Mas a gente sim Todas as flores tem nome Rosa, camela e jasmin Flores não tem sobrenome Mas a gente sim O show é Soares O show é Soares Caetano é Veloso Quari foi Barroso também Entre os que são Jorge Tem um Jorge amado E o outro que é o Jorge bem Quem tem apelido Tom Zé de Irica Toquim e falta de Belém Tem sempre um nome E depois do nome Tem sobrenome também Todo brinquedo tem nome Bola, boneca e patins Brinquedos não tem sobrenome Mas a gente sim Coisas gostosas tem nome Bola, mingau e pudim Doces não tem sobrenome Mas a gente sim Renato é lagão Que faz confusão Cadito, Zéu, Charli e Chapim E tem o Vinícius Que era de Moraes E do Brasileiro é Jobim Quem tem apelido Ganso, Baginho Maninho, Pelé e Neném Tem sempre um nome E depois do nome Tem sobrenome também Muito bem Gente, tem sobrenome Agora nós vamos fazer a nossa atividade Pegar a pochila lá na página 108 Nós aprendemos que as pessoas têm nome Não é mesmo? Vamos descobrir o significado do seu nome? A tia Dani Chama Daniela Jéssica Quando a tia Dani era bem pequenininha A mamãe da tia Dani Queria pôr o nome de Daniela E o meu papai Queria pôr o nome de Jéssica Hum, e agora, hein? Um queria um nome O outro queria outro No fim, eles colocaram Daniela Jéssica Ficou os dois nomes Então, o nome da tia Dani Daniela significa É o Senhor que me julga A tia Dani é uma pessoa Que tem muita fé É muito criativa É muito amorosa E Jéssica significa, ó Muito observadora Que a tia Dani presta atenção em tudo É uma pessoa feliz Criativa Comunicativa Entendeu? Esse é o significado do meu nome Tia Dani conversou com o meu papai E com a minha mamãe E eles explicaram pra tia Dani O significado Do meu nome Agora, a tia Dani quer que vocês Sentam com o papai Que a mamãe Pergunta Papai, mamãe Quem que escolheu o meu nome Quem que escolheu o meu nome? O que que significa o meu nome? Por que esse nome? Aí vocês O papai e a mamãe Vai contar a história Como eles decidiram o nome de vocês Como eles escolheram E vocês vão ouvir a historinha E vão fazer um desenho Pra tia Dani Nesse retângulo O que vocês mais gostaram Da história Que o papai e a mamãe contou Depois Pede pro papai E pra mamãe Escrever numa folha pequena O nome de vocês E o significado do nome E colocar Na página 108 Pra tia Dani Pode colar Ou se não Só coloca como clipes Que depois a tia Dani vai ver Combinado? Aí vocês me contam Se vocês gostaram Do significado do nome de vocês Tá bom? Tia Dani vai esperar Ó, vocês gostaram Do significado do meu nome? Tia Dani amou Bons estudos Tá bom? E ó Até amanhã Ó, eu quero ver O significado desses nomes Tchau, tchau